Seria um filho de Eudine feioso aqui no The Sims 4, então bora conferir. Um salve para Camiliziane7, muito obrigada por acompanhar o meu canal. E eles decidiram fazer um oba-oba bem no farol, um lugar bem romântico. Dessa vez quem ficou grávido foi o Eudine, olha o tamanho dessa barriga, certeza que vai vir gêmeos. E sim, nasceu gêmeos uma menina, que seu nome foi Julia, e um menino que seu nome foi Julia. Na fase bebê, a Julia tem um cabelo cacheado igual o do Eudine. E o Julia, seu rosto lembra muito do feioso. Na fase criança, a Julia está muito fofa com esse lacinho no cabelo. Já o Julia, ele me lembra um pouco a Kira Kibo, igualzinho ele. Será que foi trocado na maternidade? Na fase adolescente barra adulta, a Julia pintou seu cabelo de um marrom, indo para o ruivo e esqueceu de marcar a depilação. Já o Julia não seguiu a moda da irmã e pintou o cabelo indo para um roxo, e acabou usando o óculos igualzinho do Eudine. Tchau. Tchau.